Ok, todo mundo. A espécie que vamos falar é a Bidenspilosa . Os nomes populares são o Harry Begatix, em inglês, e o Picão Preto, em português. É uma espécie de planta de herbácea. O máximo é de 1 m. É originais do continente norte-americano, com maior ocorrência no território brasileiro e, corretamente, spread worldwide. Em algumas regiões, a ocorrência dessa espécie não é desejável porque é invasivo e combina com a espécie de crop. Em outras regiões, as pessoas geralmente consideram essas espécies como eatáveis. No Brasil, há uma consideração popular em termos de propriedades farmacológicas, especialmente para o tratamento de hepatites. Porém, as espécies dessas espécies são tolerantes de diversos extremos climáticos e extremos doce. É uma espécie de rôderal, significando que as espécies podem existir em lugares urbanos como cidwalkas. Nós podemos imaginar a temperatura extremamente alta do rôder, apenas sob o dia de concreto de árvore. Por causa da sua alta tolerância para circunstâncias ambientais adversas, essa espécie pode ser usada em termos de recorrer de um ambiente degradado. Por exemplo, a contaminação dos rôderes vegetais, com alta concentração de cadmium, parece estimular a cruz das plantas ou até o rôder. Assim que as plantas são floridas, elas têm o potencial de atrair algumas espécies de espécies pequenas, e para promover e incrementar a biodiversidade local. Porém, a espécie de rôderal, por causa da forma de crescimento desses rôderes, é capaz de manter a produção de flor e frutos. Isso foi um pouco sobre essas espécies de plantas de herbáceos interessantes. Até mais. Tchau, tchau.